Só agradece a esse dia que foi dado Agradece a natureza e o cuidado Agradece novo dia, nova chance de recomeçar Ué, ó, ó, ó E graças te damos pela vida Pela oportunidade de cantar e ser ouvida Graças te damos pelo amor Esperança que inspira a luta contra o opresso amarelo Oi, janela abriu e o sol entrou Trazendo vida e inspiração Luz que foi já já quem mandou em gratidão Desenvolve a missão Tá de cara com o sistema que te julga Não te dá opção, não tem progresso sem acesso Pense no gueto e é isso que eu te peço A quebrada produz e é de qualidade Em agradecimento faz a arte da realidade Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Só agradece Diante da maldade que eu vejo na cidade Meu desejo na verdade não é nenhuma novidade Me diga quem não quer Criança já vem velho, homem e mulher Um refúgio, um lugar pra recarregar Transformar e exaltar a boa energia Fluida, música, um rio indo pro mar Naturalmente sabe onde desaguar O coração de quem parou pra escutar Damos graças e louvores Damos graças e louvores Graças, te damos pela vida Pela oportunidade de cantar e ser ouvida Graças, te damos pelo amor Esperança que inspira a luta contra o opressor Não tem progresso sem acesso Pense no gueto e é isso que eu te peço A quebrada produz e é de qualidade Em agradecimento faz a arte da maloqueiragem Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Só agradece Só agradece Só agradece Só agradece Agradecemos independente das dores Graças e louvores Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Agradecemos independente das dores Tchau, tchau Tchau, tchau